Bem, meus amigos, então vamos à solução do problema de número 30, né? Como eu falei, é um tema bem recorrente, né? Então, é só dar aqui pra dama, é um tema até de 64 casas, e aí dá as duas, né? E encosta lá, olha. É obrigado a tomar a maioria, aí toma. Quando ele toma, é só tomar as quatro e fim triste de amor, ok? E o de 64 casas é esse daqui, que é um tema que eu falei, que eu já usei, às vezes no meio do tabuleiro, eu uso muito esse tema aqui, né? Eu até vou ver se eu lembro uma abertura russa, que agora que eu tô me lembrando, que daria esse tema e aí fica perdido, né? Dá as três, vem, toma, toma as três, toma, toma lá, toma e toma aqui, né? Vamos ver se eu me lembro dessa abertura russa, né? Ela é bem interessante. Deixa eu ver, de pretas. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo aqui, ó. É esse daqui mesmo. Aí a branca troca e fica ganha, ó. A branca troca e fica ganha. A branca, a preta joga lá, ó. E a branca joga aqui, olha. Dá, aí dá e parece que é a branca que vai perder, ó. Né? Tá vendo, ó. Agora é a vez da preta de tomar. Aí toma, toma, toma e toma as duas, ó. O mesmo tema, ó. Pode ver que o tema é o mesmo, ó. Só que com uma roupagem totalmente diferente. Então, vamos voltar lá pra vocês entenderem. Veja, nessa posição tem esse golpe pra branca que liquida a partida. Se não der esse golpe, vai ficar em posição difícil, tá? Então, dá, né? E se entrar aqui, é só jogar lá, ó. Toma e dá as duas, ó. Né? E se não... E se entrar aqui, né? Basta jogar aqui, olha. E vai ficar muito difícil pras pretas, ok? Então, aqui ela pega, troca, né? Ela troca e dá aquele mesmo tema do problema, ó. Aí joga, toma, dá, toma, as duas, toma. Aí toma lá. Pode ver que o tema é o mesmo, ó. De G1 pra G5, tá ok? Então, é isso aí, meus amigos. Essa é a solução do problema, então, de número 30, ok? Aí nós vamos trazer o de número 31. Um grande abraço.